Olá, bem-vindos ao programa da TV Surdo. A partir de agora, entramos em sua casa todos os fios de semana de 7 em 7 dias. Sim, o programa da TV Surdo agora é semanal. Confira os destaques para o programa de hoje. 7 anos depois, menino de rua volta ao convívio familiar. 4 em cada 100 moçambicanos têm malária. Idosos querem melhor atendimento público e pagamento das pensões. Muito bem, já vimos que o programa tem muitas histórias. Vamos atacar primeiro a reportagem que nos é trazida por Felizmina Banzi. Ela foi até a um centro de acolhimento de crianças que abandonaram seus lares e conversou com algumas delas. Nesta reportagem, você vai conhecer o menino que, depois de 7 anos na rua, regressou ao convívio familiar. O dilema de crianças e adolescentes vivendo na rua continua a ser preocupante. Rafael Ndeve, por exemplo, conta que abandonou a família e optou por este caminho devido à falta de entendimento com seu tio. Meu tio começou a fazer briga comigo, pois eu também zanguei. Eu não conheci nenhum sítio na cidade. Saí da minha casa. Fui, tomara minha cidade a conhecer, fui viver em marítimo. Fui viver em marítimo, se encontrei com meus amigos, com uns amigos também que viviam lá. Me buscaram, vamos subir para a cidade, vamos viver, ter uma boa vida lá. Saí do marítimo, fui viver na baixa, saí da baixa, fui para o museu, saí do museu, se encontrei com outros amigos. Me buscaram para aqui na maçana. Rafael viveu quase 7 anos na rua. Ele passou muitas dificuldades até que decidiu voltar à casa. Eu mesmo próprio já falei para o meu amigo. Comigo, essa vida que estamos a levar, não é uma boa vida. É melhor voltar mais para casa, que vamos viver uma nova vida. Decisão tomada, decisão cumprida. Ele voltou mesmo ao convívio familiar. Fiquei feliz por lhes ver e voltar em casa. Viver uma nova vida com eles. Eles também ficaram felizes por me ver em casa. Enquanto uns regressam, outros saem. É o caso de Agostinho Simeão, de apenas 12 anos de idade. Ele vive na rua há um mês. Diz que abandonou a família e a escola como forma de evitar maus tratos da sua madrasta. Essa criança contou-nos que para poder ter o que comer, junta-se a outros meninos de rua e passeiam pela cidade pedindo esmola. Luiz Massengir, da Associação Maçana, uma agremiação que trabalha para a reinseição de meninos de rua, aponta para três motivos que levam crianças a viverem na rua. Nós encontramos três grandes razões. A primeira razão é a dissolução dos casamentos. Geralmente, quando os pais separam-se, esta criança, depois não tem cuidadores para poder olhar por ela. Então, o que acontece é que a criança pode cair na mão de uma avó ou pode acontecer que vai para a casa de um novo cônjuge, ou do pai ou da mãe. Então, quando cair na casa de uma avó, nós lá encontramos já a segunda razão, para além da separação. A segunda razão é que esta avó são pessoas de baixa renda, não tem condições de autossustentabilidade. Então, por causa da fome ou da pobreza, a criança acaba abandonando a família e vem morar nas ruas com uma forma de ter o que comer, mas não tem condições, porque a rua não é espaço próprio para viver. E a terceira razão é que nós encontramos o comportamento, podemos assim dizer, da própria criança. De acordo com um alerta feito pelo Unicef em 2011, cerca de 200 mil crianças viviam sem cuidados de adultos. A malária continua a ser um verdadeiro problema em Moçambique, principalmente para as populações que vivem em zonas rurais. Para se ter uma ideia, 40% da população moçambicana tem malária, segundo dados do Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV-Sida em Moçambique, publicado em 2016. Sabe o que isso significa? Não! Estamos a dizer que num grupo de 10 pessoas, pelo menos 4 têm malária. Lisete Vieira traz-nos mais dados de reportagem sobre este assunto. A malária é uma doença infecciosa. Ela é transmitida pela picada de mosquito, mas ela é causada pelo anófeles. Desculpa, é causada pelo plasmúndio. O relatório do Imacida, publicado em 2016, refere que em Moçambique, 4 em cada 10 pessoas têm malária, sendo as zonas rurais as mais afetadas. Moçambique é um país endêmico. Temos a malária de janeiro a dezembro. A malária em Moçambique não tem vez em termos de dizer que este mês existe, este mês não existe. A malária em Moçambique temos todos os meses, só que existem meses de pico e meses que a malária temos poucos casos. São necessárias duas semanas depois da picada do mosquito causador da malária para que ela se manifeste. Daí a chamada de atenção da médica Inês Antônio, do Hospital Central de Maputo. A malária, geralmente, depois da picada do mosquito, leva mais ou menos umas duas semanas para começar os primeiros sintomas. Praticamente, a pessoa vai imaginar onde estava antes daqueles 10, 15 dias. Provavelmente, é naquele sítio que teve a picada do mosquito. Os sintomas da malária são dor de cabeça, náuseas, aquela sensação de querer vomitar, e vômito também, dor de articulações, febres. Para combater este mal, a médica recomenda um trabalho conjunto entre os serviços de saúde e a comunidade. O trabalho tem que ser conjunto. A população também tem, as comunidades têm que trabalhar também no saneamento do meio, porque o mosquito sem água, ela não terá condições de deposição dos ovos para ver a proliferação dos outros mosquitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Moçambique está entre os oito países com mais mortes de malária no mundo. Há que dar os parabéns ao governo e os seus parceiros pelo esforço que têm desenvolvido para erradicar este mal. Como bem disse a doutora, não existe época do ano mais favorável. Podemos contrair a malária a qualquer momento. Por isso, é importante continuarmos a usar as redes mosquiteiras. Agora, vamos à terceira idade. Idosos reclamam acessibilidade nos transportes públicos, afeto familiar e irregularidade no atendimento público. Veja a reportagem de Lisete Vieira. Idosos são abandonados pelos seus familiares, o que leva a viverem em condições precárias. Daí que o Ministério da Criança, Gênero e Ação Social promove campanhas de sensibilização nas comunidades. Acho que uma mensagem muito importante, que é stop violência às pessoas idosas. O que nós pretendemos é sensibilizar as famílias, sensibilizar as comunidades, sensibilizar as próprias idosas, às suas idosas, que cada um de nós tem direito de viver livre de violência. Os idosos lamentam a falta de convivência saudável nas suas famílias. Alguns dos nossos filhos convivem bem conosco. Outros não cuidam bem de nós, não mostram amor. Pedimos que aprendam a saber conviver com nós os pais, porque nós é que os nascemos, criamos até crescer. Dói-nos quando não nos consideram a nós idosos. Nossos filhos arantam-nos bens e casas. Os idosos dizem que algumas promessas feitas pelo Executivo não estão a ser cumpridas, como por exemplo, o pagamento de pensões e a prioridade de atendimento nos serviços públicos. O governo diz-nos que devemos ter prioridade no atendimento. Nos hospitais dizem que não devemos marcar a fila, que teremos medicamentos gratuitos, que teremos um atendimento adequado. Mas tal não acontece. Por isso, pedimos que ouçam as nossas reclamações, tanto nos hospitais como nos autocarros. Passam muitos meses sem que tenhamos aumento da pensão. Recebemos 300 miticais por mês. Mesmo este valor não nos é dado. Já passam três meses que não recebemos. O que pensam que comemos? Será que os dirigentes conseguem ver isto? Não é boa notícia para nós idosos. E quando isto acontece, nós falamos mal dos dirigentes, porque pensamos que eles é que não nos consideram. De acordo com a Direção de Gênero e Ação Social da cidade de Maputo, cerca de 100 idosos beneficiam de apoio por dia nos centros de acolhimento. É sempre bom respeitar os idosos. Até mesmo porque um dia também o seremos. Estão na hora do nosso primeiro intervalo. Que histórias temos para o segundo bloco? Homens reclamam de violência doméstica que têm sofrido nos últimos dias. Não saia daí, voltamos num instante com esta e mais histórias. Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Sur de Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já! www.tvsur.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surdo Por uma mídia inclusiva Bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Vimos no bloco anterior as reclamações dos idosos em relação à forma como são tratados. Acompanhamos também a história dos meninos que abandonaram suas casas por motivos diversos. E neste momento encontram-se num centro de acolhimento. Homens reclamam de violência doméstica que têm sofrido nos últimos tempos. Pouco divulgados, mas eles são uma realidade. Os casos de violência doméstica contra homens. O maior número de casos de violência é contra a mulher. E a mulher sofre violência desde que é criança até a fase adulta, até a velhice. Por temer humilhação social, homens vítimas não denunciam casos de violência doméstica. porque têm medo de ser discriminados socialmente e têm medo de ser atribuídos de vários nomes. Então, essa questão também é de importante significado quando quisermos analisar a fraca presença dos homens em esquadras policiais para poderem denunciar os casos. Para Lausche Langa, ativista social, os homens estão a ser vítimas das suas próprias atitudes. É importante que nós façamos uma desconstrução daquilo que é o conceito da violência doméstica, das masculinidades, bem como das feminilidades. Muitas das vezes, o que está acontecendo neste momento, é que os homens estão a ser vítimas daquilo que é todo um processo de dominação masculina, aquilo que popularmente chamamos de machismo. Mais de 12 mil casos de violência doméstica foram registrados no ano passado no país, dos quais menos de um teve como vítimas indivíduos homens. Pois, parecendo que não, os homens também são violentados nos seus lares. A malnutrição é outro mal que precisa de ser combatido. Para isso, é necessário que haja boas práticas na hora de alimentar as crianças, principalmente. Em bebês, por exemplo, é sempre aconselhável que eles consumam exclusivamente o leite materno nos primeiros seis meses de vida. De acordo com a Unicef, 43 em cada 100 crianças de 0 a 5 anos de idade sofrem de desnutrição crônica em Moçambique. O filho da senhora Matilde Schirinza é uma destas crianças. Ele tem muitas doenças, malnutrição, as mais bonitinhas. As marcas da desnutrição estão visíveis no filho da senhora Matilde. A criança não cresce, não senta, não pega nada, o pescoço não segura. para comatar a situação, a médica deixa recomendações. Nós falamos com ela que não existe algo que pode impedir a mãe de dar o leite do peito. O leite do peito é muito importante para ela, que tem tudo o que a criança precisa, além de ser um laço de comunicação, um conhecimento entre a mãe e a criança. Todo tipo de nutriente, tudo o que a mãe precisa, como água, também existe no leite do peito que ela pode dar até pelo menos os seis meses. Depois dos seis meses, a criança precisa mais, onde já podemos adicionar outros alimentos. Vamos adicionar as papas enriquecidas na criança, mas até aos seis meses, ela precisa só do leite do peito. Em Moçambique, cerca de 45 em cada 100 mortes de crianças menores de 5 anos estão associadas a malnutrição. Então, você mãe, preste mais atenção no que dá de comer ao seu filho. Agora, vamos conhecer a história de um homem que teve sua perna direita amputada depois de ter sofrido um acidente de viação. Betuel encontrava-se a conversar com seu amigo quando o carro passou por si. Hoje, ele é relogeiro e contou à TV Surdo como tudo aconteceu. Chama-se Francisco Betuel. Sofreu um acidente de viação e, por isso, teve a perna amputada. Eu estive parado a conversar com amigos e este senhor que me bateu vinha descendo com o carro máximo com uma alta velocidade. Quando me bateu, subiu ao passeio e me apanhou, mas me parou. Eu não estive a andar. Então, como que me bateu? Como que ele apanhou-me em cima do passeio? Eu não vi como que foi. Francisco é relojoeiro de profissão. Ele vive dessa arte há mais de 45 anos. Formou-se em 1960, mas só 10 anos mais tarde é que começou a reparar relógios. Esse curso de trabalho a trabalhar, até hoje, estou no mesmo trabalho. Nunca trabalhei, nunca, não. Francisco vive no bairro de Machemele e trabalha na baixa da cidade de Maputo, onde montou a sua banquinha num passeio. Ele lamenta o fato de percorrer longas distâncias em busca de sustento. Ajuda o que eu posso fazer ou pôr uma baraca, a meter as coisas, ali a vender, para não andar muito. Antes de trabalhar como relojoeiro, Francisco foi pugilista, mas teve de abandonar os ringues por causa do acidente. Eu gostei daquilo. Eu fui entrar lá, fiz uma inscrição, então me recebeu. De acordo com o consenso geral da população de 2007, nove em cada cem pessoas com a perna amputada ou atrofiada foram vítimas de acidente de viação. Um abraço e muita força para o senhor Betuel. Agora, vamos a mais um intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Sur de Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora. Aceda já www.tvsur.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surdo Por uma mídia inclusiva Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. A escravidão faz parte da nossa história, da história de África e do mundo. Moçambique particularmente foi colonizado pelos portugueses durante cerca de 500 anos. O debate sobre o período de dominação colonial em Moçambique vai caindo no esquecimento. Por isso, o realizador moçambicano Júlio Silva produziu o filme intitulado Escravatura. A curta-metragem foi gravada nas províncias de Maputo, Zambésia e Nampula. Um filme que retrata tudo aquilo que não é digno. Não é digno. Corinthians na Zambésia é o título de uma curta-metragem do realizador moçambicano Júlio Silva que retrata na escravatura em Moçambique. Tudo começou quando o realizador estava a escrever o seu livro sobre instrumentos musicais em África. Foi o resultado do final do trabalho de investigação que eu fiz quando estava a escrever o meu livro sobre instrumentos musicais tradicionais de Moçambique onde eu deparei que haviam muitos instrumentos nossos que estavam em outros países mas com outros nomes. Então, quis seguir a rota desses instrumentos e encontrei a rota dos escravos e com a informação que fui obtendo em relação aos escravos e fui deparando que houve muitos séculos de escravatura aqui em Moçambique. A escravatura marca todos os momentos das sociedades africanas e por isso não pode cair no esquecimento. Com o filme, Júlio pretende que a sociedade discuta o assunto. abordar abordar esse tema de forma que a sociedade pudesse discutir. Mas como é que poderia fazer isso? Os livros escolares pouco falam da escravatura. Uma coisinha pequena e não sei quantos e só num dia passageiro e não se fala mais da escravatura. E o que eu quis fazer então? Resolvi fazer um filme que abordasse a escravatura. O filme foi gravado nas províncias de Maputo, Zambésia e Nampula e é falado em Suabo. O filme foi essencialmente gravado na Zambésia porque havia porque o filme é falado em Machuabo e Machuabo é falado na Zambésia e como tal era necessário estar no local e aquela zona também foi uma zona de toda o vale do Zambésia foi uma zona onde houve muita escravatura muito conversa de escravos. A corta-metragem será exibida em canais de televisão nacional e será usado também em universidades como material didático. Esta é a oitava corta-metragem do realizador. Particularmente gosto da ideia de Júlio Silva de usar o vídeo como material de consulta bibliográfica. Do cinema vamos ao desporto para conhecer um nome que anda um pouco desaparecido. Veja a história do atleta Alberto Mamba. Chama-se Alberto Mamba Começou a correr nos jogos desportivos escolares Hoje é uma referência no atletismo nacional do atletismo com 11 anos na altura comecei com jogos escolares Mamba é vencedor de várias medalhas que até chega a perder a conta Desculpa não sei o número mas acima de 70 O atleta reclama da falta de condições no país para melhorar a sua qualidade e prestação O apoio que o governo tem dado não é suficiente não é suficiente para nada chegamos por ano a viajar uma vez ou duas vezes para fora isso não é muito o que nos leva a não ter muita rodagem e não termos o ritmo competitivo que é necessário O maior sonho do velocista é melhorar a qualidade do atletismo nacional Me fazer presidente dos Olímpicos e trazer uma medalha para o país O meu segundo sonho é abrir o núcleo na Catand Alberto Mamba é atleta da Universidade Pedagógica Ele começou a praticar atletismo em 2005 e já representou o país mais de 30 vezes Uau! Ele já representou Moçambique mais de 30 vezes Parabéns! Agora é hora de língua de sinais Olá! Tudo bem? Sabe como dizer os meses em língua de sinais? Aprenda com a TV Sur Janeiro Fevereiro Março Abril pode dizer pode dizer sozinho janeiro fevereiro março abril parabéns muito fácil não é? Olá! Tudo bem? Sabe como dizer os meses em língua de sinais? Aprenda com a TV Sur janeiro fevereiro março abril pode dizer sozinho janeiro fevereiro março abril parabéns muito fácil não é? Hoje ficamos por aqui você também aí em casa pode exercitar é muito fácil na próxima semana há mais até lá fique bem tchauzinho bom chegamos ao fim de mais um programa da TV Sur do não se esqueça temos encontro marcado para daqui a sete dias se encontrou o programa no meio e quer vê-lo novamente vá à nossa página do YouTube e assista até lá fique bem eis eu a o é é é é é